Retornamos Perdão pela falha Ok Vou ter papo contigo não, mano Teste pode mais Estar o Cortex Estou morrendo Teste Não, não, não O meu compadre Temos algo aqui? Algumas coisas do homem O que será? Pacote de armadura de pássaro Ah, tem algumas peças que são bacanas Não havia visto nada mesmo Bom tempo! Temos uma coisa excelente nova O que é isso? O que é isso? Sim, sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Vai rolar muito aqui O que é isso? 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 Sim, eu tenho certeza que eu posso trazer os amigos de novo Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer qualquer trabalho que eu posso fazer Não são as suas contas Não são as suas contas de trabalho Esses são difíceis Eu posso lidar Então, falar com meu avião, Sev Para uma boa conferência Ele está na bar Ou rush em, se quiser Eu sei que é mais o estilo de freelancer Qualquer é o caso Seja bem A boa trabalho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode vir me ver quando você tiver um minuto? Eu tenho uma... Complicação Sério? O que é isso? O que é isso? Mas quando chegamos para Anteum Eu vou ver o que é isso Ei, freelancer O contrato vai ao direito? Sim, senhor Eles fazem algo aqui Fortaleza . 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 Caramba, 4-1 assim. Cuidados. Desafios. Caramba, rechearam aqui. Ó, anunciaram a expedição. I hear the Legionnaire's tombs won't open for just anyone. You need to prove yourself worthy by completing their trials. Now we're here. Incaixa em feitos. Nope. Vejamos. Adição prioritária, modo livre, fortaleza. É realmente melhorar esses loads, né? Nós agradecemos... Vamos dar barriga um pouco. Travou. Vamos. Vamos. Caramba. Vamos. 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 Ei, freelancer, contrato, vai para a esquerda? Estou morrendo! E depois... E depois... Entrou a fortaleza. Vamos atacar novamente, né? Vai! E aí 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 E aí